E a Companhia Energética de São Paulo, a SESP, recorreu da decisão de primeira e segunda instâncias para não ter que pagar um valor milionário por danos materiais causados ao município de Três Lagoas por não ter declarado a Secretaria Estadual de Fazenda o valor adicionado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, com a venda de energia elétrica ao Sistema Interligado Nacional desde 2010. O processo judicial decorre da definição sobre o domicílio fiscal da usina hidrelétrica de Jupiá. Em 2015, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, definiram que as casas de máquinas da usina ficam do lado de Três Lagoas e não Castilho, no estado de São Paulo. Com essa definição, a prefeitura moveu uma ação contra a SESP, que era responsável pela operação da usina, solicitando que a empresa pagasse o valor por danos materiais causados ao município de Três Lagoas. A prefeitura ganhou em duas instâncias, mas a SESP recorreu, como explica o procurador jurídico do município, Luiz Henrique Gusmão. Esta ação hoje está em fase de liquidação, ou seja, para que seja fixado o valor do crédito do município. É uma empresa de Campo Grande, que foi nomeada pelo juiz para fazer esses cálculos, está ainda no prazo para eles entregarem esse estudo. E, paralelamente a isso, a SESP ingressou agora com uma ação recisória, visando aniquilar a ação anterior. A SESP tem os argumentos dela lá, com relação às jurisprudências que foram aplicadas em outros casos, então que a sentença estaria errada, muito embora esta ação originária tenha sido submetida, tanto no juiz primeiro grau, como no juiz segundo grau, que é o Tribunal de Justiça e todas as instâncias superiores, declarando o direito do município de receber esse crédito de ICMS, que não foi declarado para o Estado de Mato Grosso do Sul. Mas temos que aguardar agora o resultado dessa recisória. A ação está tramitando, já teve julgamento no Tribunal de Justiça, a SESP deu por unanimidade, mas, pelo que a gente presume do valor do crédito, a SESP deve recorrer também aos tribunais superiores. Então, vamos aguardar o desenrolar disso também e continuar acompanhando o valor na ação originária. Conforme o procurador jurídico da Prefeitura, uma empresa de Campo Grande, nomeada pela Justiça, está concluindo o estudo sobre os valores que o município deixou de receber. Inicialmente, a Prefeitura havia previsto algo em torno de 100 milhões de reais, mas, segundo o procurador, ainda não é possível falar em valores. Somente a perícia técnica é que apontará ao montante que a SESP terá que indenizar o município. É especulação, eu falar para vocês qual é o valor, porque existem bases, né? Você tem a questão do valor adicionado, o valor que vem para o município, o que está determinado na sentença. Então, assim, quem tem que falar com propriedade mesmo são contadores e são peritos, porque isso envolve uma dinâmica que não é da expertise da assessoria jurídica, eu não teria como falar isso para você e não vou antecipar. Eu cheguei a falar anteriormente que seria alguma coisa em torno de 100 milhões, tá? Esse número aí é factível, pode até ser quatro, cinco vezes maior, mas o que eu falar para vocês aqui agora, nesse momento, é meramente especulação mesmo. Desde 2016, quando a CTG Brasil assumiu as operações da usina hidrelétrica de Jupiá, ela passou a declarar os impostos para Mato Grosso do Sul. Com isso, as receitas oriundas do ICMS, tanto do estado quanto do município, apresentaram um incremento. Com relação aos créditos recebidos da usina hidrelétrica, desde que a CTG assumiu, a partir daquele momento, ela já passou a declarar o adicional para o estado de Mato Grosso do Sul, considerando que ela se deu como sede aqui no estado de Mato Grosso do Sul, reconheceu a sede dela no estado de Mato Grosso do Sul. Então, não haveria problema, ela não declara mais para o estado de São Paulo, o que era uma recorrência da SESP, e eles passaram a declarar para cá, e o crédito entra todo no cômputo para Traslagosso.